E como é que vai funcionar aqui a dinâmica? A gente vai abrir para a professora Adriana fazer alguns esclarecimentos sobre o ensino remoto, sobre a questão da entrega dos chips, e a gente também vai anotar algumas perguntas aqui, com o apoio aí da Ana, e em seguida a gente vai abrir para os estudantes fazer as suas perguntas ao vivo aqui, e a gente pede que as pessoas fiquem atentas para evitar que as perguntas que já foram respondidas sejam novamente colocadas. Então, professora Adriana, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a questão do ensino remoto, como é que vai funcionar, a gente já teve a primeira reunião, mas eu acho que vale a pena a gente recapitular isso, como os estudantes ainda têm algumas dúvidas, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do ensino remoto, como é que vai funcionar no campo de Fortaleza. Bom dia a todos, novamente, né, espero que todos estejam bem, com seus familiares também, bom reencontrar nossos alunos mais uma vez, mesmo que virtualmente, né, a gente está tendo oportunidade agora da retomada do nosso calendário, através do ensino remoto, né, como o Rafael já colocou, e a gente já vem discutindo há um tempo, né, em nível de Campos Fortaleza, em nível de Reitoria. Nós retornaremos com a maioria das turmas, né, do Campos Fortaleza, com ensino, através do ensino remoto, a partir do dia 27 de julho, né, nós tivemos 12 turmas de integrado, que são turmas de P7 e P8, que retornaram no dia 8 de junho, né, as aulas remotas, nós tiveram quase que um mês de aula, e agora, 27 de julho, a gente retorna com os demais, com as demais turmas, né. Então, a gente só não vai retornar com disciplinas que precisem de atividades de laboratório, né, e que essas atividades não possam ser adaptadas ao ensino remoto. Então, são atividades que, necessariamente, o aluno precisa desenvolver em laboratório, para que ele possa ter uma boa formação, né, para que ele conclua o seu curso com êxito, né, e possa desenvolver sua profissão, né, de forma mais adequada, né. Então, essas disciplinas, predominantemente práticas, elas poderão retornar parcialmente. Então, o professor poderá dar continuidade às atividades teóricas, né, às aulas teóricas, e aguardando, realmente, o momento presencial, para que possa ser concluída. Aí, alguns alunos podem perguntar, né, aliás, o semestre acaba, então, dia 19 de setembro, e essas disciplinas não foram concluídas. O diário, ele é fechado com pendência, e quando a gente tiver a oportunidade de ter atividade presencial, caso, né, a gente, de fato, conclua o semestre ainda com o ensino remoto, a gente retoma as atividades para essas disciplinas para que elas sejam concluídas, tá certo? Então, assim, grande parte das disciplinas retornarão dia 27 com aulas remotas, né, mas algumas não será possível, tá certo? As que estão, que precisam, obrigatoriamente, de atividades práticas em laboratórios, não é isso que eu estou dizendo? Exatamente, que não podem ser adaptadas ao ensino remoto, porque, por exemplo, no curso de informática, tem atividades que são práticas, mas que serão possíveis de se fazer remotamente, né, e aí vai ser, obviamente, acordado entre professores e alunos sobre algumas atividades práticas que seriam possíveis, né, e aí o que não for possível é que se faz presencialmente. Certo. Uma coisa que o IFCF fez, né, professora Adriana, foi a questão dos chips, naquelas, na pesquisa que foi respondida, alguns estudantes disseram que não tinham como ter acesso à internet, e o Instituto adquiriu aí, geral, para o Instituto todo, né, cerca de 20 mil chips no campo de Fortaleza, mais de 700 chips agora nesse primeiro lote. Eu queria que você falasse como é que está sendo a entrega dos chips durante essa semana, se os estudantes já estão recebendo, a partir de quando o chip vai estar liberado para o estudante utilizar? Bom, nós fizemos um formulário, né, eletrônico no acadêmico, para que os alunos que precisam, que têm dificuldade de acesso à internet, ou que têm banco de dados de internet inferior a 20 gigas, né, e que estivesse dentro das condições de vulnerabilidade, né, que atendessem a alguns requisitos que foram estabelecidos, porque, como nós somos uma instituição pública, a gente também tem que atender alguns requisitos para poder disponibilizar, né, esse chip para os alunos. Então, tem alguns critérios que precisam ser atendidos, um dele é a questão da renda, né, que é renda familiar inferior, ou igual a um salário mínimo e meio, não ter banco de dados de internet superior a 20 gigas, né, que é o caso que a gente está disponibilizando, né. Então, a gente fez essa consulta, que vai, encerra até hoje, né, nós fizemos algumas consultas, alguns alunos podem perguntar, né, por que aparecia para mim umas duas, três vezes? É porque a gente precisava emitir relatórios parciais, e o sistema não nos permite isso. Então, a gente tinha que encerrar a pesquisa, gerar um relatório e reiniciar a pesquisa. Então, ela aparecia novamente para os alunos que já tinham respondido. Mas aí, essa, quando a gente cruzava as informações e aparecia duas vezes o nome do aluno, ele só tem direito a um chip. Nós iniciamos a entrega na segunda-feira, nós recebemos o chip segunda-feira pela manhã, a gente já fez a separação, já iniciou a entrega e separamos por cursos, né. Na segunda-feira, nós entregamos curso técnico, integrado em informática, informática, telecomunicações, edificações e química. Ontem, nós já entregamos para um outro grupo de cursos, aí hoje a gente está continuando também com outro grupo de cursos, e assim sucessivamente até sexta-feira. Pode ser que alguns alunos que não tenham recebido, não tenham tido condições de ir buscar na segunda ou na terça, venham buscar ainda ao longo dessa semana, e a gente também vai estender a entrega ao longo da próxima semana, né, para fazer com que todos os alunos consigam receber o seu chip, tá certo? Então, a gente sabe que, para muitos alunos, em função da pandemia, né, e todas as dificuldades que a gente está vivenciando aqui nesse período, pode ser que tenham também algumas dificuldades, tem gente que está no interior, está entrando em contato com a gente, né, então, tudo isso a gente está fazendo a orientação aos alunos, e está disponibilizando outros, vai disponibilizar também, além dessa semana, outros dias na próxima semana, para fazer essa entrega. E ao longo do mês de julho, né, e até que a gente consiga entregar todos os chips que foram solicitados. Nessa primeira remessa foram 711, né, então a gente vai entregar todos os 711 chips, né, se precisar prorrogar mais e mais e mais, até que todos recebam, a gente vai fazer isso. E vale se alientar que o campo tomou todas as medidas, né, professora Diana, lá de pré-venção, que você falasse um pouco sobre isso, não está tendo aglomeração, houve todo um estudo para que a gente pudesse entregar esse chip da maneira mais segura possível para a comunidade acadêmica. Isso mesmo, a gente, a equipe da CTP está participando da organização, né, os funcionários da recepção estão fazendo a entrega, então a gente distribuiu os cursos, né, em posições, né, com distanciamento até mais do que 2 metros, mas o mínimo recomendado é de 2 metros, né, pela questão de segurança sanitária. A gente fez um espaçamento também na fila de 2 metros, de 2 em 2 metros, com marcação no chão, né, então os estudantes, né, ou que venham com o familiar, ele com o familiar dele, a pessoa que mora na mesma residência, pode ficar na mesma marcação, mas aqui o distanciamento entre um estudante e outro é de 2 metros, né, então a gente está tomando todos esses cuidados, a questão de uso de máscara, né, então a gente orienta, tanto na matéria foi colocado, né, que ao adentrar no instituto tem que estar de máscara, nós também que estamos na organização, ficamos usando máscaras, também tem aquele face shell, né, que o pessoal que está entregando os chips, eles também estão usando, para que eles não façam mais tempo lá, né, entregando chips. Sim, em contato com as pessoas. Exatamente. Aí tem dispensas de álcool em gel também, então ao entrar lá no espaço onde está sendo feita a entrega do chip, também a pessoa é orientada, né, a utilizar o álcool em gel, e também tem nas mesas álcool em gel também, para que tanto o pessoal que está fazendo a entrega, quanto a pessoa que recebe o chip, e depois também faça álcool em gel nas mãos, e a gente tenha maior tranquilidade, né, com relação à segurança, nossa saúde, né, pelos alunos. Com certeza. Professora Adriana, a gente sabe que o semestre vai reiniciar mesmo dia 27 de julho, né, mas do dia 20 ao dia 24 vai ter uma ambientação, né, para os estudantes entenderem como é que funciona a plataforma, queria que você falasse um pouco sobre isso, os estudantes têm muitas dúvidas sobre isso, não sabem, né, mundo novo para eles, como é que é essa plataforma, queria que você falasse como é que vai ser essa ambientação. Bom, nós tivemos uma experiência de ambientação com os alunos de P7 e P8 no mês de junho, e foi muito positiva, tá, então nós tivemos um momento com eles, orientando como é que que são feitas as atividades, né, como é que é o mural da sala, quando ele entra, como é que ele sabe como é que vai ser a aula daquele dia. Então, toda a comunicação que é feita via Google Classroom, né, que é a ferramenta que a gente está utilizando, que a instituição está utilizando para o ensino remoto. Então, nesses dias de ambientação que nós tivemos lá em junho com esses alunos, ele foi essencial, fundamental, para que os alunos iniciassem, né, o primeiro dia de aula com mais segurança também. E, obviamente, que com o passar do tempo a gente vai se familiarizando mais. Os alunos têm até muito mais facilidade do que a gente, do que os professores, né, os alunos, o dia a dia, da maioria dos jovens já é com a informática, já é utilizando várias ferramentas, então eles acabam pegando isso muito rápido. Os professores passaram também por um momento de ambientação e capacitação, mas aí, voltando aqui à tua pergunta com relação à ambientação para esses alunos que iniciam as aulas dia 27, nós fizemos uma programação para a próxima semana. A matéria vai sair hoje, né, Rafael? Vai sair a matéria com a programação, que eu já estou adiantando aqui para os alunos que estão aqui, mas que vai ter uma matéria específica hoje para... Exatamente, com essa programação. Então, assim, a gente tem no dia 20, 21 e 22, de 9 às 11 da manhã, atividade com os alunos dos cursos técnicos integrados. Então, vai ser com todos os alunos técnicos integrados juntos, tá certo? Então, para orientá-los sobre a plataforma que ela vai ser utilizada, como é que utiliza as ferramentas, né, agenda, estrutura da sala de aulas, as atividades, a configuração dos sistemas e as ferramentas disponíveis. Então, 20, 21 e 22, de 9 às 11 da manhã, com todos os alunos técnicos integrados, tanto o aluno da manhã, quanto o aluno da tarde, tá certo? Então, é o momento de ambientação com esses alunos. No dia 21 e 22, de 19 às 21 horas, a gente vai estar com o momento de ambientação para os alunos subsequentes e graduação noturna. Ah, eu sou aluno da tarde, eu faço graduação à tarde, mas eu quero fazer nesse noturno. Não tem problema. A gente vai disponibilizar o código da turma, esse aluno entra com o código, mesmo que o que for mais confortável para ele, se para ele de manhã está ruim e ele quiser participar à noite, isso não tem problema. A ambientação é a mesma. E a gente vai ter também, dia 23 e 24, de 9 às 11, com os alunos da graduação pela manhã. Então, graduação vai ter um momento manhã com os alunos que puderem pela manhã e vai ter um momento à noite com os alunos que puderem pela noite. A mesma programação da manhã é a mesma da noite. Então, se você já foi pela manhã, não precisa ir à noite. Tá certo? Então, são dois momentos. que os alunos de um fica pela manhã e no turno fica pela noite, mas não impede que o aluno vá no horário que mais for conveniente para ele. Certo. Sra. Sra. Dando, você falou a questão que para os alunos, às vezes, é até mais fácil do que para os professores. O que você falasse? Foi feita alguma preparação para os professores? Os professores estão preparados para ministrar essas aulas, essas aulas para o ensino remoto, nessa plataforma? Bom, desde que se iniciou esse período de pandemia, que nós tivemos a suspensão do calendário e das atividades de ensino, a reitoria vem ofertando cursos de capacitação nessas plataformas, nessas ferramentas digitais que são utilizadas para o ensino remoto, dentre as quais a gente cita o Google Classroom, que é o que o Instituto vem adotando, que é o curso do professor Igor Paim, que já a Ana depois pode falar um pouquinho também sobre isso, eu acho que já foram mais de 20 turmas de professores que foram capacitados, através desse curso do professor Igor Paim, eu acho que já, que no Campus Fortaleza foram mais de 200 professores que se inscreveram e participaram do curso, também teve o curso, está tendo o curso do professor Gilvan Denes, que é do Campus Fortaleza, ele também tem um curso sobre isso, muitos professores também participaram, então foi feita essa, foi dada essa oportunidade de capacitação, para alguns professores essa ferramenta não é, não é novidade, principalmente os professores da área de informática que já usavam também com seus alunos, então alguns professores nem precisaram de capacitação, mas a grande maioria precisou sim e foi dada essa oportunidade. Além disso, nós tivemos também mais, duas ou foram três semanas, né Ana, de ambientação com os professores, né, nós fizemos, mesma coisa que a gente vai fazer com os alunos, nós fizemos com os professores, só que nós ficamos mais tempo com eles, né, então a gente ficava no Meet aqui, fazia um tour guiado com eles no ambiente do Google Classroom, ensinando como criar turma, como organizar o mural, como postar as atividades, como realizar as aulas, então a gente, o interessante dessa ferramenta, né, do Google Classroom, porque ela é simples, a gente vai ver, né, os alunos vão perceber ao longo da semana que vem, desse momento de ambientação, que não é difícil, né, então, é bem tranquilo para que a gente se familiarize, para o professor é mais complexo do que para o aluno, porque o professor desempenha muito mais atividade do que o aluno no ambiente da sala de aula, né, então para eles, por isso foi necessário um período maior, mas para os alunos eles vão ver que é bem tranquilo, é meio que auto-explicativo, você vai mexendo e vai, é igual trabalhar no celular, né, a gente, quando a gente recebe o celular, a gente ainda fica no começo com um pouquinho de dúvida, mas com o uso a gente vai vendo que não é difícil, a mesma coisa vai no Google Classroom, tá, aí esse momento de ambientação, só reforçando com os alunos, é muito importante, a gente percebeu com os alunos que iniciaram em junho que foi fundamental a ambientação para eles, então a gente reforça aqui com os alunos que participem, tá, que as aulas quando iniciarem dia 27 vão ver que vai ser bem mais tranquilo esse início. O pessoal que está perguntando, senhora Adriana, se o integrado é apenas no dia 20 de ambientação? Não, 20, 21 e 22, o integrado tem um dia a mais, são três dias com o integrado, superior e subsequente são dois dias, por que a gente deixou um dia a mais com o integrado? Porque são alunos mais jovens, às vezes precisam um pouco mais de atenção, até pela idade mesmo, a gente tem alunos de 14, 15, 16 anos, então a gente entende que precisa de uma atençãozinha mais especial com eles, né, não que os demais não sejam especiais, mas é pela necessidade mesmo, então a gente percebeu que foi fundamental esse período com os meninos do integrado lá no, em junho, e aí a gente está reforçando um tempinho maior com eles, então são três dias para o integrado, tá certo? Adriana, bom dia, só eu estou falando da Flávia, Flávia, tudo bem, Flávia, da CTP, bom dia, gente, bom dia a todos, só porque o pessoal está questionando aqui no chat, Adriana, eu queria só confirmar para poder escrever aqui para ficar melhor, dia 20, 21 e 22, de 9 às 11, de 9 às 11 horas, costumos de integrado, é isso? Dia 21 e 22, é de 19 às 21 horas, ou é de 17 às 19? 19 às 21 horas, subsequente graduação, tá? Ok, e aí no dia 23 e 24, de 9 às 11 horas, a graduação amanhã, é isso? Exatamente. Ok, que eu vou colocar aqui no chat para não ficar nenhuma dúvida, obrigada, bom dia a todos. Obrigada. Eu queria saber, Sra. Adriana, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, ou a Ana, ou a professora Miriam, que a gente, se vocês não tiverem mais ela acrescentar, a gente vai abrir pelas perguntas dos estudantes. Eu quero só reforçar uma coisa, e depois eu vejo com elas também, sei lá, um momentinho, é só colocar assim, que ainda, ainda hoje, a gente é questionado sobre a questão do ensino remoto, de por que a gente voltar com o ensino remoto, né, por N questões que são apontadas com relação aos alunos, né, a questão da desigualdade social, e tudo mais que a gente entende que é real, e que é um problema, mesmo quando a gente está no ensino presencial, a gente, a gente percebe, né, esses diversos problemas. Mas, o que nos está posto hoje, né, de possibilidade de ensino, é a alternativa do ensino remoto, a gente ainda está vivenciando uma situação de pandemia, né, a gente ainda não tem vacina, ainda não tem uma medicação eficaz para o tratamento, e a gente entende que trabalhar o ensino presencial, agora, ainda seria muito arriscado, né, a gente, a nossa atividade, é uma atividade iminentemente de aglomeração, né, então, a gente não tem como evitar aglomeração numa sala de aula com 40 alunos, né, ou, mesmo com o pátio, né, o pátio, o pátio, na hora do intervalo, não tem como você evitar uma aglomeração. Exatamente. A Natália está perguntando, as aulas presenciais só retornam após a vacina? Natália, se fosse, para perguntar, se a Adriana fosse a secretária de saúde, ou a ministra do meio ambiente, eu te responderia muito provavelmente que sim, eu, eu, eu tenho muita preocupação, sobretudo, a gente, a gente, nós somos uma instituição em que nós temos muitos alunos jovens, eu não sei se vocês lembram aí nos corredores da nossa instituição, os alunos, às vezes, sentados ali no chão, um deitado no colo do outro, né, então, assim, os cuidados vão ser muito intensos para que a gente não tenha alguma aglomeração e que não tenha algum problema de transmissão de doença, não quer dizer que a gente não venha voltar esse ano, se a gente tiver que voltar, a gente vai ter que ter um trabalho muito intenso com relação a isso, né, e aí, e a gente vai ter que reforçar, obviamente, contar com o apoio de todos os alunos, sobretudo dos alunos, né, para que não, para que se respeite as questões de se evitar aglomeração, né, e contatos mais próximos, contato físico com os colegas, a questão da higienização do ambiente, então, a gente está falando de uma instituição que vai ter aula de manhã, de tarde, de noite, e que a cada mudança de turma, a gente vai ter que higienizar o ambiente, então, são cuidados que vão ser, terão que ser muito intensos, então, eu acho que quanto mais se puder protelar esse retorno, eu acho que é benéfico, mas isso aí, gente, é o que eu acho, a gente depende, obviamente, das orientações, né, das instituições competentes relacionadas à questão de saúde e a questão de educação, os órgãos de saúde e de educação, né. Hoje de manhã, o governador do Tavista já anunciou que a quarta fase não estão contemplados, né, o retorno das aulas presenciais, assim como, base, já adiou, né, já adiou, isso, porque, está vendo que realmente, desde o começo, se falou que essa questão das aulas, escolas, universidades, seria o mais complexo que como você falou, Adriana, é uma atividade eminente, de aglomeração, é muito difícil você imaginar um intervalo de aula, por exemplo, do Tão Fortaleza, que é a nossa realidade, sem um pátio cheio, quem está ali de manhã, você vê que a fila da merenda é aglomeração, não é fácil, né, então, o pessoal aqui, já tem muitas perguntas aqui no chat, o Lucas Emanuel da Pé, pode falar. Tem pergunta sobre, ainda sobre essa questão do retorno presencial, e só para colocar assim, como nós somos um, nós somos um órgão público, nós respondemos ao Ministério da Educação, então, quando o Ministério da Educação, que é o MEC, né, quando ele nos colocar que nós temos que retornar presencialmente, nós retornaremos, obviamente com todos os cuidados necessários, né, então, todos os cuidados de higienização, de orientação, né, e aí, isso aí, o Instituto já vem estudando essa possibilidade de um retorno, né, então, para que a gente, caso a gente tenha que retornar ainda sem que haja uma vacina, que a gente retorne com a maior segurança possível, então, isso já vem sendo estudado pela instituição, tá, então, obviamente, se a gente tiver que voltar antes da vacina, a gente não vai voltar de uma forma irresponsável, jamais, né, então, os cuidados serão todos, todos tomados, né, na medida do possível, sim. Acho que a professora Miriam vai falar, né, professora? Pronto, vamos lá. Eu queria só complementar o que você estava dizendo, Adriana, em relação aos órgãos, que você já comentou, e o que a gente tem visto no panorama mundial, né, de que as escolas que abriram estão fechando, então, realmente, a escola deve ser uma última etapa, e deixando isso claro para os nossos alunos, é que a gente, a saída nossa no momento, o que temos para o momento é o ensino remoto, e ele não é de qualquer jeito, ele está bem pensado, ele está bem estruturado, então, vamos embarcar nessa, né, vamos no ensino remoto, direitinho, estudando, como se estivéssemos juntinhos, porque a gente não tem a mínima ideia do que, onde vamos parar, então, o que a gente tem é que viver o momento agora, e agora é o ensino remoto, e nós temos toda uma estrutura, isso não é a primeira vez que acontece no mundo, o ensino remoto, né, nós temos qualificação, e eu convido a todos os alunos a entrarem, a procurarem, quando não der certo, procurar nós, porque nós vamos ministrar o ensino remoto, estamos preparados para tal, e acredite, gente, podemos fazer isso, vocês e nós. Sra. E a maneira de, de minimizar o máximo prejuízo que o estudante pode ter com essa paralisação das aulas, o IFCE pensou sobretudo nisso, de minimizar o prejuízo aos estudantes, todo esse esforço está sendo feito para vocês, estudantes. Porque o processo na aprendizagem, quanto mais ele se alonga nos seus intervalos, mais ele prejudica a minha aprendizagem de aluno, que é sequencial. Então, é importante, por isso que há um manualetivo por férias de tantos dias, está organizadinho, porque isso é uma orientação, né, da psicologia, de tudo que envolve o nosso sistema educacional, que deve ter uma continuidade, uma sistematização. Então, se não podemos ter no momento presencial, que é o que estamos acostumados, vamos para o remoto. Isso é importantíssimo. já devíamos ter estado lá, mas, para fazer com qualidade, agora que estamos aptos a fazer. Pronto. Sra. Adriana, o Lucas Arimanel está perguntando como e quando serão disponibilizados os códigos das salas. Pronto. Como a gente está fazendo a consulta aos alunos que vão aderir ao ensino remoto que se inicia no dia 27 de julho, né, ela se encerra hoje, então a gente vai ter um relatório amanhã, dia 16 a gente vai baixar o relatório e vai repassar esse relatório para os professores, para que os professores possam inserir os alunos nas turmas. Então, o aluno, ele não vai entrar na turma, eu não estou falando da turma de ambientação, tá, as turmas de ambientação, o código vai sair na matéria, então o aluno vai poder pelo código entrar na turma, mas as turmas normais das disciplinas que se iniciam dia 27, os alunos serão inseridos pelos professores e o e-mail de vocês, que vocês serão inseridos nas turmas, serão esses e-mails novos que foram criados do, pelo próprio instituto, né, o e-mail institucional, tá bom? Certo. O Irley Pinheiro e a Thais Almeida, eu vou compilar as perguntas dele uma só, porque o Irley, ele pergunta se as aulas de laboratório só voltaram de maneira presencial, aí a teoria dessas aulas será repassada de forma remota e a parte prática é só quando voltar, né, e aí a Thais, ela pergunta como é que o estudante vai saber qual é a disciplina que volta ou não. Não, vocês serão inseridos nas turmas, né, então as turmas que aparecerem para vocês no ambiente do Google Classroom são as disciplinas que estarão voltando. Eu queria pedir só, por gentileza, para o Francisco Viana desligar o fone dele. Obrigada, Francisco, obrigada. Me perdi aqui. Pronto, vocês serão inseridos nas turmas e o nome da turma é o nome da disciplina. Por exemplo, eu ministro da disciplina tratamento de água de abastecimento. Então, eu vou ver na listagem que vai sair dos alunos que aderiram ao ensino e rebota quais alunos são da minha turma. Essa relação de alunos que são da minha turma que aderiram eu vou inserir nessas minhas turmas do Google Classroom. Então, vai aparecer para vocês as disciplinas que retornarão remotamente e que estão disponíveis para vocês. O horário das aulas serão os mesmos horários que vocês tinham antes. Lembrando que a gente está dando continuidade ao calendário. Então, nós tivemos aulas até o dia 20 de março, até o dia 16 nós tivemos aula. Rafael, eu acho que é o teu fone, né? Ah, deu problema? Então, me escuta. Estava dando uma interferência. Agora melhorou. Não, estava dando uma interferência. Pronto. Nós tivemos aulas presenciais até o dia 16 de março e até o dia 20 de março nós tivemos aquela semana que ainda foi remota através do acadêmico. Então, nós vamos dar continuidade às aulas que nós já tivemos do semestre 2020.1. tá certo? Certo. Aí, essa questão das teóricas, como é que fica? O pessoal que faz escalas práticas, eles vão ter a parte teórica e fica... o professor, cada professor vai conversar com a sua turma porque depende muito da disciplina. Então, por exemplo, uma disciplina prática, sei lá, química analítica, que tem um conteúdo prático. Pode ser que parte dela seja trabalhada ainda remotamente. então, vai aparecer para vocês essa turma no ambiente de vocês do Google Classroom. No primeiro dia de aula, o professor vai ter uma conversa inicial com vocês, fazer uma revisão do conteúdo que já foi trabalhado, vai conversar como é que vai ser a programação da disciplina, o que vai ser possível trabalhar, o que vai ficar para quando retornar presencialmente. Então, tudo isso vai ser dialogado, mas aí é professor com os alunos. Tá certo? Então, a primeira coisa é ver que disciplinas aparecem para vocês no Google Classroom, mas ela ainda não vai aparecer agora, tá? Porque os professores ainda vão receber a listagem de alunos para que eles possam inserir nas turmas, tá certo? A listagem, a gente só vai ter essa listagem amanhã. Os professores estão de férias, as férias vão até o dia 20, então, dia 21, eles estão de volta. Então, dia 21, eles começam a ver os alunos que eles terão que inserir nas turmas. Certo. O Gabriel Oliveira está perguntando quem está fazendo cadeira de semestre diferente, vamos continuar fazendo? Acho que você já respondeu, né? As disciplinas vão aparecer lá. Exatamente, pode fazer. Se ela tiver, se ela for adaptada ao ensino remoto, independente do semestre que você tiver, você vai fazer. A Natália de Feitas, Oliveira, está perguntando o que vai acontecer com os estudantes que não optaram participar do ensino remoto a partir do dia 27. o semestre 2020.1 será perdido, poderão dar continuidade em outro momento. Pronto. Esses alunos que não puderem agora, porém, razões, ou questão financeira, ou psicológica, ou questões de saúde, independente do motivo, ele não puder voltar agora, retomar agora, dia 27, quando a gente voltar no presencial, se ele optar por voltar apenas no presencial, essas aulas todas que estarão gravadas serão disponibilizadas para esse aluno, será dado um novo prazo para esse aluno, e se o problema dele for infraestrutura, for questão de computador, informar, acesso à internet, aí ele vai poder utilizar a estrutura do campus para dar continuidade ao ensino. Se mesmo assim o aluno disser, não, eu não quero, não quero remoto de nenhum jeito, nem quando voltar, não quero, não me adapto a esse tipo de ensino, eu quero presencial, aí esse aluno vai ter que se matricular novamente nas disciplinas, ele não vai poder dar continuidade ao semestre 2020.1, ele se matricula novamente nas disciplinas que serão ofertadas presencialmente, tá certo? Você até já respondeu a pergunta do Francisco Jefferson, que ele pergunta se as aulas remotas serão guiavadas, sim, serão guiavadas, ficarão disponíveis. A Maria de Souza, ela pergunta se, durante esse período de ensino remoto, os ambientes como biblioteca, laboratórios, institutos, não ficarão disponíveis antes do retorno presencial, durante o ensino remoto, biblioteca e outros espaços não estão disponíveis, né, Adriana? Não, é porque, de fato, a gente tem a questão da aglomeração, a gente ainda tem as restrições do próprio governo estadual, né, sobre a uso dos espaços públicos e tal, então, a gente ainda não pode, né, fazer a liberação, mesmo que de biblioteca, né, para ir emprestar um livro, então, é o que a gente tem a biblioteca virtual, né, então, a biblioteca virtual, a gente tem um acervo, né, bem significativo de livros que ficam disponíveis e os professores também disponibilizarão material para os alunos no ambiente do Google Classroom, tá? Então, só para entender, o Meet é uma ferramenta do Classroom, tá certo? Mas, o Classroom tem outras ferramentas, então, o professor vai estar disponibilizando também material para os alunos, né, através do próprio ambiente, então, toda a aula fica gravada, material que o professor tiver para disponibilizar, disponibiliza, obviamente, respeitando todos, a questão dos direitos autorais, né, então, a gente tem que, a gente está sendo orientado também sobre isso, então, materiais serão disponibilizados também para ajudá-los, tá certo? Então, a Natália de Feita está perguntando se no dia 27 será retomado o calendário, isso é, não será ofertado nenhum disciplino novo, é isso mesmo, né, professor? É retomado, né? É, alguns alunos perguntaram assim, professora, eu faço, a maioria das disciplinas que eu faço são disciplinas de prática de laboratório, então, que não vão voltar, eu poderia me matricular em outras, mais teóricas, para ir adiantando? A gente não pode fazer isso agora, porque, como a gente está retomando as disciplinas, se você fosse se matricular em uma outra disciplina que seja, que fosse predominantemente teórica, ou totalmente teórica, ela já teve quase dois meses de aula, então não teria como você retomar a partir dali, né? Então, não tem realmente como, tem que aguardar concluir o semestre, se o segundo semestre, 2020.2, que se inicie em 30 de setembro, se ainda for, né, nesse mesmo formato remoto, aí você se matricula só nas que a gente vai poder ofertar remotamente. Bom, aí a Thaís de Almeida pergunta, para quem está no último semestre, só tem essas últimas disciplinas que estão matriculadas, caso alguma não seja ofertada, isto é, por conta dessa questão do teórico, como é que fica, eles vão poder recorrer, ou eles não vão poder se formar agora? É, o que está sendo visto, né, sobretudo para esses alunos concludentes, é verificar o máximo de adaptação possível, para tentar fazer com que eles concluam, mas o que, o que não depende da gente, a gente de fato não tem como fazer, se tiver que realmente, é, se depender realmente de alguma atividade prática para que ele possa concluir, né, se o professor avaliar que aquela atividade é essencial para a formação do aluno, e que não tem como de concluir a disciplina sem que ele faça, né, aí, de fato, a gente, infelizmente, não tem como concluir, mas tudo isso está sendo analisado para ver o máximo possível de adaptação, né, para que isso seja evitado ao máximo, né, pode ser que alguma situação ou outra a gente não consiga, tenha que aguardar realmente o presencial, mas tudo isso também está sendo avaliado pelos professores, os professores estão tentando adaptar o máximo possível das disciplinas para que seja possível. O aluno tem o mínimo de prejuízo, né, o Isaac Bernardo está perguntando se vai ter flexibilização quanto ao trancamento de disciplinas, para quem vai, se sim, se vai ter essa questão de trancamento, quando? Pessoal, saiu uma resolução agora, acho que foi na sexta-feira, permitindo flexibilização dos prazos no ROD, tá, então nós já flexibilizamos também a questão do trancamento, tá, eu não sei se se o André já já colocou isso aí no nosso calendário, mas se não vai sair uma matéria para vocês, o, por exemplo, reabertura de matrícula e reingresso, a gente já prorrogou até o dia 7 de agosto, aí trancamento de componente curricular vai seguir o mesmo prazo, então vocês já podem pedir, se alguém precisar, não, tem alguma disciplina que para mim é muito complicado, eu consigo, eu estou matriculada em 6 cadeiras, eu consigo, eu consigo levar 4, fica tranquilo para mim, mas 6 é muito pesado para trabalhar remotamente, então, você pode, né, solicitar o trancamento de componente curricular, o coordenador vai avaliar, né, e vai, e promover o trancamento. A gente só orienta que o aluno primeiro tente, né, verifique se ele, se ele tem condições de se adaptar, porque às vezes é mais um medo de início, de, por não conhecer, né, e achar que não vai conseguir, mas aí depois que vocês iniciarem, pode ser que vocês percebam que, que dá para levar e que é tranquilo. A gente tem recebido relatos de alunos que tem achado até mais fácil através do ensino remoto do que eles tinham no presencial, porque como a aula fica gravada, quando ele tem dúvida, quando ele está estudando, ele vai lá na gravação, ele volta para o trecho que o professor explicou e ele fica assistindo algumas vezes aquele trecho da explicação, até que ele, isso a gente não tem no presencial, no presencial que o professor fala ali e o aluno vai embora e vai estudar nos livros, vai, né, então isso acaba que também tem um, a gente tem que olhar o lado positivo também. Exatamente. Então, assim, a gente tem recebido relatos bem interessantes desses alunos que voltaram em julho, né, os alunos de P7 e P8. Esse foi um deles, o aluno dizendo que o professor eu até gostei, porque eu posso voltar à aula quando eu estou com dúvida, eu volto algumas vezes para eu conseguir entender. O Gabriel está perguntando como é que vai ser o processo de rematrícula para 2020.2. Tá, aí a gente vai ter um período de matrícula, a matrícula dos alunos, né, a gente sempre tem feito as matrículas online, né, pelo acadêmico, né, isso já no presencial já é assim, né, obviamente nós temos alguns problemas, quem conhece o acadêmico sabe que normalmente os alunos têm problema no período de matrícula e aí a gente tem ajuste e reajuste na coordenação. Esse ajuste e reajuste que era feito na coordenação presencialmente vai ser feito via e-mail, né, então a gente vai ter o período de matrícula e ajuste que são feitos direto no acadêmico. O período de reajuste que era feito presencialmente na coordenação vai ser através de e-mail, então o aluno manda o e-mail para o coordenador e ele vai fazer a matrícula do aluno caso não tenha sido efetivada essa matrícula no período que era de matrícula e ajuste. Certo. O Lucas Emanuel pergunta aqui como é que vão ser feitas as avaliações durante o ensino remoto. Pronto, a avaliação, olha, eu oriento a vocês que não percam essa ambientação da semana que vem, porque o Araújo, a Ana, né, a equipe lá, a equipe da CTP vai fazer com vocês algumas simulações, algumas, né, a gente tem esse formulário eletrônico que eu acho até que vocês já devem ter respondido algumas vezes sobre a consulta de chip em uma época, não sei o que, tem esses formulários, né, que são feitos na própria plataforma, né, então é uma possibilidade. Outra possibilidade, o professor disponibiliza o enunciado das questões, o aluno faz no papel, tira uma foto e faz, né, e devolve a atividade para o professor, né, pode ser algum seminário, alguma apresentação, igual a gente fazia, faz a apresentação aqui, né, então, só para que vocês saibam aqui, quem não está familiarizado com o MIT, a gente faz o espelhamento de tela e você apresenta o que está na tela do seu computador, né, então é possível fazer também, e mesma coisa com o celular, eu já fiz a apresentação também pelo celular, então às vezes meu computador deu problema, como deu agora para aparecer minha imagem, eu tive que entrar pelo celular e fiz a apresentação pelo celular, também isso é possível, tá certo, mas isso aí vai ser acordado entre o professor e aluno, né, então a turma conversa com o professor e eles verificam em conjunto qual é a melhor ferramenta, como é que é, e aí cada, cada turma e cada professor, né, tem a sua metodologia, assim como era o presencial, né. Claro, o pessoal que já está perguntando também em relação à colação de graus concluente 2020.1, como é que vai ser isso, né, colação de grau, a gente já tem também uma resolução própria que trata sobre a colação de grau, então, a única coisa que a gente não vai ter é aquela cerimônia presencial lá, em que a gente, né, que era tão esperada que a gente vai tirar foto de todo mundo, é, a gente vai ter que adaptar, né, algumas instituições, por exemplo, a UFC, quando precisou fazer aquela colação especial para os alunos da área de saúde, né, então, tem a listagem dos alunos, aí eles entram com o carro, assinam o documento, saem, ninguém nem desce, ninguém não tem contato, essa pode ser uma estratégia nossa, mas a colação já está autorizada, tá, então, como vai ser feita a logística toda, a gente vai avaliar conforme se estiver se aproximando, se a gente já estiver liberado de fazer atividades presenciais, o aluno entrando e assinando mesmo, eu acredito que aquela cerimônia que a gente tem normalmente, a gente não vai ter, isso aí eu acho que seria bem complicado, né, mas a logística mesmo para a cerimônia em si, a gente vai divulgar direitinho para vocês, mas a colação vai acontecer, tá certo? Tem dois estudantes aqui, que é o Francisco, o Viana Júnior e o Emmanuel, eles estão com dúvidas parecidas, porque o Francisco está perguntando se haverá uma revisão de conteúdo antes de reiniciar o semestre e o Lucas está perguntando se as avaliações feitas antes da suspensão das aulas são mantidas. Pronto, a orientação que nós demos aos professores, a gente, nós fizemos três notas técnicas, todas essas notas técnicas foram com orientações aos professores, inclusive com relação à revisão, orientando os professores, além da ambientação que nós fizemos com os professores, além da capacitação. Então, a gente tem reforçado sistematicamente com os professores a necessidade de se fazer uma revisão com os alunos, porque nós tivemos um período significativo de suspensão aí desse período de aula, né, então, obviamente, muita coisa do que já foi trabalhado, até dia 20 de março, o aluno já está um pouquinho mais, não está tão familiarizado, não precisa de um período de momento de revisão. Então, a orientação é que os professores façam essa revisão com os alunos e as avaliações que foram feitas até o dia 20 de março, todas serão, elas já estão, muito provavelmente, estão lançadas, se não estão, era para estar no acadêmico para vocês, né, então, toda aquela frequência até o dia 20 de junho e as avaliações já é para estar no acadêmico, todas serão aproveitadas, é para ser dada continuidade, obviamente, que tem alguns conteúdos das provas. A gente ainda estava tendo, concluindo a primeira etapa, né, a gente estava se aproximando das provas para concluir a primeira etapa, acho que faltava uma semana, uma semana e meia para concluir, então é importante que o professor faça uma revisão com os alunos para que se possa fazer essas avaliações para concluir a primeira etapa. E mesmo conteúdos da segunda etapa, às vezes, dependem do que foi trabalhado na primeira etapa, né, então mesmo que algum professor já tenha concluído a primeira etapa, ele precisa mesmo assim revisar com os alunos, porque o conteúdo ele é uma continuidade, né. Certo. A Natália está perguntando aqui, a Natália Feitas, se caso algo, por exemplo, ela pergunta o seguinte, se a pendência em aulas práticas irão impedir a matrícula em disciplinas pré-requisito no semestre 2020.2, eu acredito que seria o seguinte, uma determinada disciplina ela não conseguiu concluir porque é eminentemente para exigir o laboratório, o professor não vai ter como fazer, isso vai impedir que ela se mate com a disciplina pré-requisito. Um exemplo aí para a Natália, eu acho que a Natália é da gestão ambiental, né, um exemplo é uma disciplina lá de hidrobiologia, né, que é pré-requisito para a gestão de bacias. Aí o aluno não conseguiu concluir hidrobiologia porque ela tem atividade prática. E aí, no próximo semestre vem a próxima disciplina que ele precisa ter anterior. Essas quebras de pré-requisito a gente, a coordenação de curso vai poder convocar o colegiado para, ou o próprio coordenador de curso deliberar pela quebra de pré-requisito entendendo que nós estamos vivendo um período de exceção, tá? Normalmente a gente permite quebra de pré-requisito, normalmente não, né, a gente permite quebra de pré-requisito, isso está no Rode, para alunos concluentes, tá? Mas nesse caso, excepcionalmente, em virtude dessa situação de pandemia, serão permitidos para mais situações, né, e aí o coordenador que avalia. Certo, tranquilo. O Francisco, o Guilherme da pergunta é o seguinte, ele disse que o curso dele é matutino, mas ele optou por fazer disciplinas à noite, ele quer saber se agora ele vai poder voltar para amanhã ou tem que continuar com o professor da noite? Não, olha, vocês continuam na mesma turma de vocês, o mesmo horário que vocês estavam, a gente está dando continuidade ao semestre, até porque, ó, se a gente, de repente, fosse convocado para retornar presencialmente, a gente voltaria para as nossas turmas, para a nossa sala de aula, então, o que estava antes é o que está agora, tá certo? Agora, só lembrando que outra vantagem também do ensino remoto é o seguinte, eu me matriculei em umas disciplinas que são manhã, e agora eu estou trabalhando, e eu não posso mais assistir as aulas pela manhã, eu tenho que assistir noite ou tarde, não sei, não tem problema porque as aulas ficam gravadas, então, o aluno que não pôde assistir a aula no horário da aula, que ela, né, que foi uma aula ao vivo, que a gente chama aula síncrona, né, esse momento que a gente está tendo aqui é um momento síncrono, né, em que estão presentes, vamos supor, se eu fosse a professora e vocês fossem meus alunos, a gente está online ao mesmo tempo, né, então, pode acontecer de alguém que não veio para a nossa reunião hoje, vai assistir essa reunião porque vai ficar disponível, gravada para quem quiser assistir, né, então, não necessariamente, o fato de você não ter podido assistir a aula no horário em que a aula ocorreu, você, você assistindo essa aula depois, entregando a atividade semanal, contabiliza a frequência, que tem mais essa informação que é importante, né, o aluno faltou, esse momento hoje, não necessariamente ele vai levar à falta, a gente tem uma atividade semanal que contabiliza a frequência da semana, então, você não pode assistir a aula naquele horário, mas você assistiu a aula gravada depois, você faz a atividade semanal, devolve o professor e o professor computa a sua frequência, lembrando que a frequência só vai ser lançada no acadêmico no final do semestre, justamente por quê? Porque pode ser que o aluno não tenha vindo para o momento agora, essa aula de hoje, mas ele vai assistir depois e vai entregar a atividade e o professor vai computar a presença dele, tá certo? Então, como as aulas ficam gravadas e o aluno pode assistir depois, aí o professor pode registrar a frequência dele também depois, conforme a entrega da atividade. A atividade, ela, o prazo mínimo que o professor pode estipular para o aluno é de uma semana, tá? Então, a gente teve a aula, você teve uma aula, hoje é quarta-feira, né? Uma aula hoje você faltou, aí você foi, assistiu essa aula gravada, o professor disponibilizou, assistiu na sexta-feira ou no sábado. No mínimo, o professor vai dizer que vocês têm até quarta da próxima semana para entregar, esse é um prazo mínimo de entrega, tá? Pode ser que o professor diga oito, nove, dez dias, mas no mínimo são sete dias. No mínimo, sete dias. Adriana, se eu complementar uma falinha aí sua, tá? Certo. Olha só, gente, nós professores e nós alunos temos, assim, uma preocupação com a avaliação e com a frequência, né? Isso é próprio de um ensino tradicional. Eu tenho dado muitas palestras onde as pessoas perguntam logo pela avaliação, né? Para os professores, quando eu venho de palestra, para os professores, eu digo, olha, gente, o importante é a gente aprender, porque hoje diploma não serve nem para a gente pôr na parede, né? Que é brega. Então, o que preenche o nosso processo é o ensino, é eu, o professor, ensinar, você aprender, nós aprendermos juntos. Não a preocupação, o professor não deve ter essa preocupação, ah, o aluno vai pescar, ah, o aluno vai mandar alguém fazer. Essa é uma responsabilidade sua, sua, porque aprender é necessário para você, não para eu, professor, é para você. Então, essa liberdade que se tem dentro do ensino remoto, ela deve ser feita com muito compromisso, com muita responsabilidade. Isso exige uma disciplina, de eu assistir a aulas gravadas ou estar no momento ou não, fazer a atividade, fazer a avaliação conforme, eu ensino aqui meus netos, né? E tem tido a avaliação. E eu sinto com eles, só porque ainda são crianças, mas se eles não souber responder, não responde, né? Vai estudar de novo o conteúdo. Então, é isso que eu queria pedir para vocês, alunos, e para nós, professores, a preocupação é com o processo de ensino e aprendizagem. Quando você for para a empresa, quando você for para o vestibular, o que vai ser necessário é o seu conhecimento, não é uma avaliação, tá bom? Tá ótimo, professor. Professor Adriano, assim, de maneira geral, a gente conseguiu responder todas as perguntas aqui do chat, e nesse momento, eu queria abrir aqui para os estudantes, se quiserem fazer alguma pergunta ao vivo, né? Acho que a Ana está fazendo essa intermediação aí, né, Ana Cláudia? E a gente fazer que os estudantes, aqueles que ainda quiserem ter aqui ao vivo para fazer alguma pergunta, possam entrar. Rafael, Adri, Miriam. Opa, Ana, tudo bem? Bom dia. Antes da abertura à fala dos estudantes, eu poderia só falar brevemente, não vou tomar muito tempo, não. Claro, claro, a voz está... É rápido. Gente, agradecer por vocês estarem aqui conosco, que bom. Também é muito bom esse espaço, que é um espaço de aprendizagem coletivo, e faço votos, que ele permaneça, né? Se há um aspecto positivo, se é que a gente pode tirar desta pandemia, é que nós estamos procurando cada vez mais pensar em estratégias para nos aproximarmos, mesmo estando distantes, cada um dentro da sua casa. Então, quero registrar a alegria por esse momento. E dizer que o ensino remoto, ele não é fácil, não é fácil para vocês, não é fácil para nós, que estamos na equipe de apoio técnico e pedagógico, também não é fácil para os professores, mas é o que nós temos de possível dentro das possibilidades. E para que essas dificuldades elas se atenuem, duas palavras, para mim, são as mais importâncias que devem estar em neon e em letras piscantes. É diálogo e empatia. Se nós não construirmos o diálogo como esse que nós estamos tendo aqui, que não é o primeiro, para dizermos o que está sendo bom e o que não está, as coisas não vingarão como a gente gostaria. E se nós não tivermos empatia, quer dizer, eu me colocar no lugar do outro, também nós teremos muito mais dificuldades. Um outro aspecto, também, para ficar bem claro para nós, é que o que nós estamos a fazer não é educação à distância, está certo? Eu gosto sempre de bater nessa tecla, educação à distância, ela já tem uma consolidação no campo legal, histórico e educacional do nosso país, com legislação própria. Ah, então, quer dizer que ensino remoto não tem legislação? Tem legislação, sim, mas é uma legislação contingencial, certo? Foi criada de março para cá para atingir, para atender a essa situação de contingência. Como contingência, ela é, digamos, volátil, fluida, porque ela vai se ajustando as coisas que estão acontecendo lá fora, para além das nossas casas. Então, o que nós estamos propondo enquanto instituição, e o que a professora Adriana falou é muito certo, somos ligados diretamente ao Ministério da Educação, via Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, é atender a todos os trâmites e as orientações legais de lá emanadas, atender também ao princípio da publicidade, então, vocês vão ver que na página do Instituto, especificamente do campus, nós temos a aba do ensino remoto e toda a documentação que tem sido produzida está lá, para que todos possam ler, as notas técnicas que estão sendo destinadas aos docentes com orientações, tudo no sentido, gente, de tentar pavimentar da melhor forma possível essa situação, que não é a ideal, de fato, não é a que nenhum de nós gostaríamos de estar, mas é a possível dentro das possibilidades, então, vamos estreitar laços, vamos continuar a dialogar, e à medida em que a gente for percebendo algum probleminha, não guardemos, entremos em contato com e-mail, aluno.fortal, acionem a CTP, acionem a diretoria de ensino, a comunicação social, porque estamos todos aqui dispostos a fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades, tá bom? Obrigada, Rafael. De nada, Ana, é um prazer lhe escutar, e assim, vou abrir agora para as perguntas dos alunos, mas a Nátaly fez uma pergunta para a senhora Adriana, e eu queria que você pudesse respondê-la antes da gente iniciar, ela pergunta o seguinte, se existe alguma maneira do estudante ter acesso ao chip, né, sem se dirigir ao campo, porque ela disse que desde o início da pandemia não está saindo de casa, então, existe alguma maneira dela ter como pegar esse chip sem ter que se dirigir até o Campo de Fortaleza, doutora Adriana? É, Nátaly, né? Nátaly Silva. É, ó, Nátaly, é o seguinte, é, o nosso quantitativo de alunos, né, e a gente tem alunos que, que não, nem, às vezes, nem são de Fortaleza, são da região metropolitana, né, e nós tivemos agora, por exemplo, 711 chips que estão sendo entregues, então, para a gente entregar esses chips na residência dos estudantes também fica um pouco complicado para o campus, né, enviável para o campus. o que a gente está fazendo é que pode ser um parente de até segundo grau, né, então, também pode buscar e aí é importante que leve algum documento de identidade do aluno, né, mas, por enquanto, a gente não está fazendo essa entrega residencial, de forma, na própria residência do estudante, tá certo? Aí, poderia ser pelos correios, alguma coisa, assim, tem toda a questão de ser, de órgão público, tem essa logística da questão dos recursos e tudo mais, que a gente também teria que, né, para disponibilizar para que se fizesse também essa entrega, por enquanto, não está, a entrega está sendo presencial mesmo, tá, então, está sendo no campus. Pode acontecer, como você falou, se o estudante é de uma área, é de uma, é do Conselho do Grupo de RISP, ele pode disponibilizar um parente de até segundo grau para poder ir pegar o campus, né, esse mesmo, ela se deu satisfeita na pergunta, e agora a gente gostaria de abrir aí para algum estudante que querem ter ao vivo, né, fazer a pergunta, acho que a Ana pode fazer essa intermediação, é isso? Ah, só informar para vocês também que os alunos que estão indo buscar o chip, os estudantes do DCE já estão entregando também a carteirinha de estudante para os alunos que estão indo buscar o chip, tá certo? Então, o aluno já pega o chip dele e já pega a carteirinha de estudante. Depois o DCE, eu não sei se a Luana que está aqui é a Luana do DCE, que eu ouvi falar, pronto, depois se a Luana quiser dar uma palavra, né, a gente passa a palavra para ela, aí depois o DCE... A Luana já quiser entrar agora, ela já pode entrar, né? É, aproveitar a deixa aí do tema, né? Luana, você pode entrar? Pronto, sai a Luana. Pronto. Então, como a professora Adriana falou, a gente, né, começamos a entregar as cartelinhas junto com os estudantes que vão receber o chip, a princípio a gente não divulgou para poder evitar as aglomerações, muitos estudantes, mesmo sem precisar, porque a carteirinha ela vai valer até o final do mês, até dia 31, e a nova só vai valer dia 1º de agosto, iriam atrás dessa carteirinha mesmo sem precisar, então, a gente, para evitar aglomerações, essa semana a gente está entregando somente para quem vai receber o chip, a partir da próxima semana a gente vai fazer um, vai se organizar novamente para entregar para os demais, então, assim, não precisa todo mundo e buscar hoje no Campos Fortaleza porque só vai ser entregue para os alunos que vão receber o chip, a partir da próxima semana para os demais, chegou quase 4 mil carteirinhas, então, assim, para quem solicitou até o começo do mês de julho, mesmo pela plataforma online que a Itufo disponibilizou, já foi entregue. É, Luana, estão perguntando para quem não solicitou, ainda pode solicitar a carteirinha, como é que faz? Pronto, ainda dá para solicitar, né, assim, a Itufo disponibilizou, eles não estão atendendo presencial, mas existe uma plataforma, né, que eles disponibilizaram, eu posso pegar e mandar aqui bem rapidinho. É, manda lá no chat, né, se você puder mandar lá no chat, fica bom. Vou mandar aqui no chat, mas se precisarem também no Instagram do DCE tem o link na nossa bio. Só pegar aqui que eu vou mandar aqui no chat, só um minutinho. Bom, ainda tem mais algum esclarecimento, Luana, fazer? Não, eu acho que é isso, assim, a gente vai ver com a comunicação do campus para a gente fazer uma matéria de como é que vai ser a entrega nas próximas semanas, até o final do mês. Pode entrar em contato lá com a Tiziana. Eu vi aqui uma outra pergunta, que é se é possível fazer a biometria online. Sim, nesse mesmo sistema, desde ontem, ou desde segunda-feira, aí tu faz, alisou essa plataforma e permite que seja feito de forma, a biometria também de forma online. Obrigado, Luana, pela participação. Nós vamos voltar aqui para a professora Adriana e abrir para os estudantes poderem fazer alguma pergunta a partir de agora, né, Ana? Ana Cláudia vai intermediar e ver como é que os estudantes vão entrar e fazer as perguntas. Rafael? Oi? Só um minuto, desculpe interromper. Eu creio que quem esteja fazendo as inscrições seja a Flavinha, até informei aqui. Pronto, é a Flávia mesmo, tem razão. É a Flávia. Então, vamos chamar a Flávia e ver se já tem gente inscrito e eu vou poder entrar ao vivo. Oi. Até agora não tem ninguém inscrito, eu não vi aqui no chat. Eu peço que quem quiser fazer alguma pergunta, coloque o seu nome aqui no chat para a gente poder organizar, tá certo, pessoal? Muitas perguntas já foram respondidas aqui no chat. Então, a gente acredita que quem tinha para fazer pergunta, quem tinha alguma dúvida, mas aí, o que é que eu vou fazer agora? Já que ninguém se escreveu, eu vou pedir para a professora Adriana já fazer as considerações finais dela e aí, se não tiver mais nenhuma pergunta no chat, ninguém se pronunciar, a gente encerra aqui. Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui a equipe da DIREN, né, na presença a professora Miriam, a professora Ano Shoa, a Flávia, né, então, assim, a nossa equipe tem sido muito coesa, muito participativa, muito envolvida, a gente tem trabalhado exaustivamente, incansavelmente, para poder recebê-los da melhor forma possível, adaptar o nosso ensino presencial, que é um ensino de qualidade, nós somos uma instituição renomada, nós nos preocupamos com a qualidade do nosso ensino e com a formação dos nossos alunos, então, a gente não está, né, retornando às nossas atividades remotas, sem privar na qualidade do nosso ensino, então, isso é uma preocupação de sempre da instituição, então, tranquilizarmos de que a gente está fazendo o melhor possível, né, os professores estão se empenhando, estão se esforçando, a gestão inteira, né, a reitoria não tem medido esforços para conseguir da melhor forma possível também disponibilizar recursos para que, né, os alunos que não tenham condições, pelo menos aí a gente viu a questão dos chips, né, essa disponibilização foram 20, serão 20 mil chips, então, o que está sendo possível de ser feito a gente está fazendo, dentro das limitações que a gente sabe de que é de uma instituição pública, né, que depende, obviamente, de recursos federais e que nem sempre vem, a gente tem recebido, né, a gente tem percebido ao longo dos anos, né, uma crescente corte, né, na área de educação, isso tem sido sentido pela instituição, mas mesmo com todas essas dificuldades, a gente tem feito o que é possível, tá, então, assim, colocar que nós, da direção de ensino e a direção geral do campus Fortaleza, né, agradecer também a equipe da comunicação, viu, Rafael, mas eu vou deixar mais finalzinho isso, a gestão geral do campus Fortaleza e a gestão de ensino, né, tem trabalhado coesa para fazer da melhor forma possível, né, esse retorno, né, atingir o maior número possível de alunos, a gente sabe que, infelizmente, ainda teremos alunos que não terão condições de retornar, né, isso muito nos tem causado, né, nós temos debruçado tempo também, né, para esforços, para conseguir também atingir o maior número possível de alunos, entendendo que mesmo esses alunos que não possam voltar agora, voltarão, né, quando a gente retornar presencialmente, o direito à matrícula dele e ao curso, né, a continuidade ao curso dele é garantido, mesmo que ele não consiga retornar agora, né, então o aluno não vai perder o curso porque não conseguiu retornar remotamente agora, e mesmo que ele decida que ele não quer remotamente quando ele voltar no presencial, ele também não perde o curso dele, ele tem direito à matrícula, então tudo isso a instituição tem pensado, tá, para minimizar os impactos na instituição de uma maneira geral, a gente sabe que é inevitável que a gente vai ter impacto para alguns alunos, né, para contar, para alguns, né, membros da nossa comunidade acadêmica, isso é inevitável, o que a gente está tentando é minimizar, né, então a gente está tentando ver de que forma a gente pode fazer com que esses impactos sejam os menores possíveis, entendendo que essa realidade não, é uma realidade que nós não esperávamos, né, que ninguém no mundo inteiro esperava por isso, a gente está vendo o que a gente está vivenciando aqui, países de primeiro mundo vivenciaram e também tiveram, né, prejuízos, obviamente a gente está numa situação, né, bem inferior, né, comparando a países de primeiro mundo, obviamente a realidade é totalmente diferente, mas todos passaram por essa situação e estão superando e a gente vai superar esse momento, isso aqui é um momento passageiro, que o que a gente espera é que todos nós saiam, saiam daqui com saúde, né, todos vivos, que a gente, o que a gente tem que prezar é pela vida, obviamente a gente está buscando a qualidade de ensino, a gente está querendo retornar as nossas atividades, porque nós somos uma instituição de ensino, mas a gente tem que preservar a vida, sobretudo a vida e a saúde dos nossos alunos e servidores, então a gente entende que agora não é possível o retorno presencial, mas que a gente tem a obrigação de dar um retorno para a sociedade, né, a gente tem obrigação enquanto instituição de ensino de retornar as nossas atividades, porque a nossa atividade é o ensino, e sem o ensino nós não somos a instituição que somos, né, então a gente só colocar aqui para vocês que nós estamos com muita saudade dos nossos alunos, a gente está com muita saudade daquele nosso ambiente escolar, do dia a dia com todo mundo, né, mas que infelizmente a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para esse convívio pessoal, e que agora o ensino remoto é a nossa alternativa, é a alternativa viável para a gente, e que a gente sim vai prezar pela qualidade de ensino que a gente sempre teve na nossa instituição. Rafael, eu gostaria de agradecer imensamente a equipe da comunicação, sem a comunicação no ensino remoto, a gente não tem nada, né, então assim, o pessoal tem trabalhado também exaustivamente na comunicação, às vezes as matérias saem em cima da hora, porque a gente recebe a informação em cima da hora, a gente tem que publicar para vocês logo, então, não é culpa da comunicação e nem tão pouco do campus, é porque as coisas, elas são muito rápidas, né, então, a informação chega, a gente já tem que estar divulgando e a comunicação tem feito um trabalho assim exemplar e eu gostaria demais de agradecer e esses momentos, né, também foi idealizado em conjunto, né, equipe direm com a equipe da comunicação e são momentos importantíssimos para tirar dúvidas dos alunos e para aproximar, né, os discentes da comunidade, né, da gestão e da instituição, então, a gente vai perpetuar, né, a gente, nós já tivemos duas lives, essa já é a segunda ou a terceira reunião que a gente está fazendo e a gente vai, vai perpetuar, mesmo quando a gente voltar no presencial, a gente manter esse momento constante, né, mesmo quando no presencial, porque a gente entende que esse contato, gestão com a comunidade, ele é importante, esses momentos são essenciais. Mais uma vez, obrigada. Eu queria só reforçar, né, professora Adriana, que, até para os estudantes saberem, né, que mesmo essa questão do ensino remoto vai ser a última etapa, mas os servidores, os professores, iniciaram desde março logo a questão do trabalho remoto, todo mundo ficou trabalhando de casa, mas trabalhando e às vezes trabalhando mais do que trabalhava no campus, porque a questão do expediente, daquele horário, acabou sendo totalmente flexibilizado e eu posso falar por mim mesmo, quantas vezes me achei trabalhando sexta-noite, sábado à noite, domingo à noite, domingo nove, meia, dez horas da noite, fazendo coisa para comunicação, porque até o próprio conceito de tempo acabou se flexibilizando totalmente, então, para os estudantes saberem que a instituição não parou, o campus não parou, inclusive o nosso diretor-geral, professor Eduardo, ele está quase todo dia lá no campus, porque é atinente ao cargo que ele ocupa e nós da comunicação quando precisamos também, a gente se desloca lá para toda a segurança para o campus e a direita também, tantos outros servidores, mas estamos realmente na maioria do tempo em casa, mas trabalhando diuturnamente para manter o IFC vivo e estará proporcionando agora o ensino à distância para os estudantes. Rafael, tem uma pergunta aqui no chat que eu achei importante, eu não me lembro, acho que vai a Thaís, sobre como vai ser feita a atingência. Gente, a gente criou um e-mail protocolo.fortal.fca, Rafael, vai lá, pronto, protocolo. protocolo.fce.edu.br, as solicitações são feitas por esse protocolo, trancamento, reabertura de matrícula, Rafael tem uma matéria sobre isso, inclusive tem o link de um formulário que é editável e o aluno, aquele formulário que vocês têm do aluno, que a gente tem do servidor, foi disponibilizado esse formulário em PDF editável, que você pode até pelo celular preencher, mas está na matéria. A gente criou, a gente tem um espaço na página do Campus Fortaleza, tá? Não é, você não tem que entrar www.fce.edu.br só não, tem que botar barra Fortaleza. Eu vou colocar aqui, Luizinho. É, aí quando entra lá, tem o espaço, ensino remoto, tá certo? De repente, até entra ali, copia o link do ensino remoto, Rafael, e coloca aqui já o link direto para o ensino remoto, né? Que aí tem um, a gente criou um espaço dentro da nossa página que fala tudo sobre o ensino remoto. Então, tudo que está saindo de matéria, de novidade, de notícia sobre o ensino remoto que é relativo ao Campus Fortaleza, está sendo publicado nesse espaço. Tem a nota técnica 1, nota técnica 2, 3, tem o e-book do aluno, e-book do professor, todas as resoluções que saíram da reitoria. Então, todos os materiais estão colocados lá. E aí tem a, saiu uma matéria especificamente sobre protocolo. Está até lá, quando você entra na página, naquele mural superior, ela está em destaque, essa matéria. Não sei se ainda está, mas até, acho que até ontem ela ainda está em destaque. Pode ser que tenha entrado em outra matéria. Mas ela, aí está com esse link para o formulário que é editável. Pessoal, atenção, só para dizer, acabei de colocar aqui, viu, o link já direto para o ensino remoto, www.fce.edu.br barra fortaleza barra ensino terça remoto. Pronto. A Tiziana estava colocando, com a ajuda da equipe da comunicação, todas as matérias nossas que saíram do campus, também disponível aí para ficar o histórico das matérias também. Então, tem essa matéria que foi, que é do protocolo, que dá, que coloca esse e-mail que foi criado do protocolo e coloca o formulário editável, depois também, não sei se vocês acharem rapidinho aí o link para essa matéria e colocar aí também. Aí tem o protocolo editável, tá certo? Então, tudo que vocês precisarem solicitar é por lá. A gente criou também um e-mail, esse e-mail é para tirar dúvidas, tá? aluno.fortal arrobaifce.edu.br Acho que o Rafael está digitando aí, né? Estou sim, para dúvidas aluno.fortal arrobaifce.edu.br Então, se vocês têm alguma dúvida, respondam lá. Aí tem a equipe de plantão para responder esses e-mails, tirar dúvida do pessoal. Às vezes, pode demorar um pouquinho para responder, às vezes, não tem como responder imediatamente porque o volume de e-mails é muito grande, a nossa equipe é muito reduzida, mas a gente responde sim, tá certo? Então, evitem ficar mandando e-mail de dúvidas para o pessoal da comunicação porque eles já são sobrecarregados com atividades, dúvidas, é para mandar para esse e-mail. E só reforço aqui, até para os estudantes também entenderem, que nesse período de julho, agora, como tradicionalmente acorriam as férias acadêmicas, então, tem muitos servidores também de férias, o pessoal pode estar dizendo, mas como está em casa e está de férias, pessoal? Esclarecendo, isso aí foi o do Ministério do Planejamento e Orçamento, que nenhum servidor pode mexer nas férias, então, quem já, as férias dos servidores, dos técnicos administrativos, os docentes, eles já têm o calendário de férias regular, e os técnicos administrativos, eles costumam marcar no final do ano anterior as férias seguintes, então, tem muita gente que marca férias para esse período, para não prejudicar o funcionamento da instituição, para coincidir com as férias escolares, então, a maioria dos setores tem muita gente de férias, para comunicação tem pessoas de férias nesse período agora, em julho, porque geralmente o pessoal marca as férias para não prejudicar justamente o calendário acadêmico, então, as equipes estão bem reduzidas, e aí eu reforço a fala da professora Adriana, que às vezes pode demorar um pouco a atender essa demanda, porque os setores também estão sobrecarregados, porque ninguém pôde alterar mais férias, quem tinha férias marcadas teve que tirar férias. E essa determinação só para reforçar o Ministério do Planejamento, não é do Instituto, isso aí vem lá em cima do Ministério do Planejamento. Exatamente. Aí só colocar, acho que a Luana quer dar uma palavrinha aqui, viu, Rafael? Pode ir, Luana. Estou na aberta a você. Vai ser bem rápida, mas uma sugestão, já coloquei aqui a importância desse encontro ser permanente, mesmo que quando a gente vota de forma presencial, que eu acho que é importante a gente debater esses assuntos que são importantes para a instituição. Eu queria dar uma sugestão, que a gente recebe muita reclamação, e às vezes até me incomodou pessoalmente, foi durante o auxílio emergencial. O trabalho que as nossas assistências sociais fazem é incrível, para garantir os auxílios, para que sejam feitas as avaliações da maneira mais correta possível. Infelizmente, o orçamento não garante o auxílio para todo mundo. E eu vi nas redes sociais algumas reclamações, até acusações graves, contra esses profissionais que trabalharam muito nesse período. e muitas dessas colocações dos estudantes são pela falta de conhecimento de como funcionam esses processos burocráticos, de onde vem o dinheiro, como é que funciona, por que a demora do pagamento. Então, eu queria propor, se possível, um outro espaço com essas representações, com alguém da assistência estudantil para vir explicar como funcionam esses processos. A gente, do DCA, a gente conhece, a gente sabe como funciona, e a gente sabe do trabalho que esses profissionais fazem. então, seria muito bom que conseguíssemos ampliar essas informações que evitarem esses desgastes nas redes sociais, que hoje é uma ferramenta que, principalmente, os mais jovens utilizam para se comunicar. Então, essa é mais uma proposta, assim, quando for mais possível, eu sei que a prioridade é o ensino remoto pelo que vivemos, mas quando for possível, esse momento de esclarecimento de como funciona o assistente estudantil dentro do IFC, era isso. Luana, Luana, é só para te esclarecer, a gente, eu vou ver uma live com o professor Edson Almeida, que é o diretor de extensão, onde foi falado tudo isso, eu vou ver a possibilidade da gente colocar no canal do YouTube, porque lá, realmente, ele falou muito, desde os critérios que foram utilizados para o contemplamento dos estudantes no questão do auxílio emergencial, o trabalho das assistentes sociais, a questão burocrática que você falou, ele explicou lá, muito bem explicado, como é que funciona todo o tanto do dinheiro até chegar na conta do aluno, até cair, né, como o pessoal usa, caiu a bolsa, é o termo que o pessoal costuma usar, então ele explicou, desde como é que funciona a seleção dos estudantes até chegar realmente cair o dinheiro, então eu vou ver essa possibilidade da gente colocar no canal do YouTube essa live, porque foi bem esclarecedora, tá certo? Ótimo. Luana, obrigada aí pelas suas palavras, e eu acho que, assim, o DC é fundamental também nesse processo de comunicação com os alunos, por se tratar da representação estudantil e por estar mais próximo da gestão acompanhando como é que está sendo o dia a dia, né, então é fundamental a proximidade da gestão com todos esses, né, esses órgãos que compõem o Instituto como um todo, inclusive, e sobretudo o DCE, né, então a Luana tem participado muito ativamente, né, então a gente, a entrega do chip fazer em conjunto com o DCE, né, porque aí beneficia mais ainda os alunos com relação, né, a essa demanda que a gente sabe que é urgente porque é necessária para os alunos, então isso é importante. Essas atividades, né, que a Luana colocou agora pertencem, são de gestão da diretoria de extensão, né, aí Luana, é importante também, Rafael, de repente outros momentos, talvez mais esporádicos com a extensão, porque a demanda para estudante são bem específicas da extensão e que talvez não necessariamente com uma frequência tão grande, mas que também se perpetuasse com a extensão esses momentos, né, porque tem a questão de estágio, estágio é a diretoria de extensão, os auxílios também é a diretoria de extensão, serviço de saúde, psicologia, tudo é extensão, então acho que também perpetuar esses momentos com a direção de extensão, né, talvez mais espaçados do que com a gente, mas que a gente pudesse manter também mesmo depois quando a gente voltar ao presencial. Sim, a comunicação vai abrir esse diálogo com a diretoria de extensão para a gente criar aqui no canal também, com certeza. Rafael, eu acho que já seria interessante também a gente falar do nosso próximo momento, eu não sei se a gente já está definindo a periodicidade desses nossos encontros e também assim, vocês foram, foi feito um formulário eletrônico para que os alunos que tivessem interesse em participar desse momento se inscrevessem, né, e aí a gente, nós teremos outros momentos, é importante que mais alunos também participem, que venham tirar dúvida, que os que vieram hoje também possam vir, a gente tem aqui, dependendo da extensão do limite, vai até 10 mil pessoas, então nós temos 7 mil alunos, sem problema, então assim, que mais alunos participem, né, então logo esteja fechada a data, né, não sei se... Acho que não está fechada a próxima data ainda, mas logo que esteja, que a gente vai combinar, a gente está com a educação com vocês da direita, a gente já inicia a divulgação e a inscrição para os estudantes participarem, né, professora, mas ressaltando que será realmente periódico, né, periódico geralmente acontece às quartas-feiras às 10 horas da manhã, certo? Foi, professora Adriana? Pois é, gente, muito obrigada. Pronto, acredito que a gente contemplou tudo, eu gostaria de agradecer a sua participação, da Ana, da Miriam, da Flávia, enfim, de todo mundo lá do IFSEC, que proporcionou esse momento, foi muito esclarecedor. Eu tenho uma dúvida, eu tenho algumas dúvidas aqui. Ah, certo, se identifique, por gentileza. Bom dia, o meu nome é Débora. Certo. Eu sou aluna do primeiro semestre do Subsequente Identificações, e eu gostaria de saber que vai ocorrer aula todos os sábados. E se os chips... Pode falar, Débora. Se os chips vão suportar os 48 dias, se ocorrer as aulas todos os sábados. Bom, com relação ao calendário de aulas, aulas extras que serão necessárias para poder repor esse período que nós tivemos de suspensão de calendário, o professor, cada professor faz o seu plano de reposição de aulas. Lembrando que nós temos aulas assíncronas, que não necessariamente vocês tenham que assistir no horário em que aquela aula vai estar disponível, vocês podem assistir em outro horário. Com relação aos dados do chip, é um chip de 20 gigas. A equipe de informática da reitoria fez um cálculo para estimar essa demanda que o aluno vai precisar em caso de uma atividade extensa de aula remota. Então, eles já calcularam esses 20 gigas segundo a equipe de TI da reitoria, que é suficiente para um mês. Então, nós temos esse chip de vocês vai ter renovado mensalmente esses 20 gigas. Então, você tem 20 gigas por mês de 20 de julho até 20 de agosto. É 20 gigas de novo. Então, vocês vão ter até o mês de janeiro, até 20 de janeiro disponível. É 20 gigas mensalmente, tá certo? Então, não se preocupem que os dados foram levantados para garantir que vocês vão ter internet suficiente para um mês de aula com 20 gigas de disponibilidade. Isso. Inclusive, esse cálculo, ele é para cima. Parece que dava bem menos que isso. Ele foi... Exatamente. Foi para a mais. Exatamente. Ok, Débora? Aí, sobre... Débora, você está falhando. Tem mais alguma pergunta, Débora? Eu gostaria de saber também até... até que data o DCE vai estar entregando as carteirinhas no Instituto? Aí, com a Luana. Pronto, a gente vai estar tentando se organizar para entregar as que chegaram até o final do mês. A gente também não pode estar indo direto e ficando à disposição lá, se expondo, né, no campus. Também tem a questão do funcionamento do campus, que as atividades presenciais estão suspensas. Então, a ideia é que a gente entregue até o final do mês, todos que chegaram, e de julho, isso. E depois a gente vai ver como é que faz com o restante, com os que não receberam, como é que a gente se organiza. Mas, teoricamente, é que entrega até o final do mês, porque é onde tem a validade das antigas. Só para reforçar aqui o que a Luana falou, o Débora, o DCR recebeu mais de duas mil carteirinhas, então, eles não podem entregar um grande volume por dia por conta da aglomeração. Então, por isso, estão sendo divididos em cursos. Então, aí eles vão passar a nova programação, porque essa programação dessa semana é da entrega dos chips, e aí já recebe a carteirinha. mas, a partir da semana que vem, o DCR também vai publicar, né, Luana, a nova programação para a próxima semana, dividindo também o maior número, distribuindo mais, diluindo mais essas entregas diárias para evitar aglomeração. A gente não tem tido aglomeração, a gente teve entrega segunda e terça já, né, nós não tivemos aglomeração, as pessoas foram bem diluídas ao longo da tarde, assim, foi, tem sido super tranquilo, e a gente está tendo todos os cuidados nessa semana. Ok, bom, então, nós estamos finalizando, pessoal, 11h30, né, o que a gente tinha tentado. Diga, Jesus. Rafael, por que a comunicação não faz igual como nos outros campos, divulgar logo essa lista de espera, com a classificação dos auxílios emergenciais? Porque o campo Zitapipoc, outros campos, divulgaram a lista de espera, de quem ficou classificado nesses auxílios emergenciais, então eu evitaria até mesmo essa discussão que teve nas redes sociais, principalmente no Twitter, sobre a questão de qual a classificação que a pessoa ficou na lista de espera na auxílio emergencial, seria bem interessante vocês verem isso, porque outros campos do Instituto divulgaram, acerto o Campos Fortaleza, apesar que eu sei que já foi adiado e tudo, por conta da demanda de ter sido muitas solicitações, mas seria bem interessante essa divulgação, a transparência. A gente vai solicitar, viu, Jesus, isso aí é a diretoria de extensão, que é o responsável, a comunicação, ele faz a execução dessas postagens, a gente vai solicitar a diretoria de extensão, certo? Pronto, pois, professor Adriano, mais uma vez, obrigado, nós vamos finalizar o nosso encontro de hoje. pessoal, é só para a gente aqui, a gente vai fechar aqui no Lucas Emanuel, a participação, porque tinha que ter havido uma inscrição, então a gente já encerrou, certo? A gente vai dar vez ao Lucas Emanuel e vai ser o último aluno que vai participar ao vivo aqui, porque a gente abriu a inscrição, ninguém se inscreveu, agora as pessoas estão entrando e a gente já está finalizando. Vamos lá, Lucas. Eu queria só tirar uma dúvida, se o horário será seguido igualmente antes da pandemia, igualzinho ao horário antes da pandemia, inclusive os contraturnos, se o horário das aulas será igual? A professora Adriana já respondeu isso, mas ela vai estar na hora. Lucas Emanuel, não é? Isso. É. Lucas, é o seguinte, os horários serão mantidos, a gente vai dar continuidade, os horários são mantidos, as aulas extras que o professor precisa para compensar, nesse período que nós tivemos de suspensão, ele vai disponibilizar para vocês no mural das turmas, isso aí vocês vão ver bem direitinho também na ambientação na próxima semana, tá certo? Mas, o professor vai seguir os horários regulares que a gente já tinha antes e vai disponibilizar para turmas alguns horários extras para fechar o horário da disciplina, tá certo? Não necessariamente serão aulas síncronas, como esse momento que a gente está tendo aqui, tá? Pode ter aulas assíncronas que são aulas já gravadas e o professor disponibiliza para turma no horário que é agendado para turma, mas tudo isso o professor vai conversar cada professor com a sua turma, qual é o método que ele, porque tem professor que prefere 100% síncrona com esse momento aqui, né, ao vivo os professores e alunos ao mesmo tempo, tem professores que já vão preferir gravar e deixar disponível e aí lembrando, reforçando com vocês que vai ter também um período, disponibilização no mural dos professores de horário de atendimento ao aluno, que é um horário extra ao horário da carga horária da disciplina. Todos nós professores temos no nosso plano individual de trabalho uma carga horária de atendimento ao aluno, tá? Que ela é externa à carga horária da disciplina e aí o professor disponibiliza esse horário para atender os alunos. Como a gente está num momento agora remoto, esse atendimento pode ser via WhatsApp, via e-mail, via fórum, no próprio ambiente do Google Classroom, né? Que o professor vai estar interagindo com os alunos, mas aquele horário que ele disponibilizar de atendimento para vocês, ele tem que, de fato, estar disponível para tirar dúvidas, tá certo? Eu ia encerrar com o professor Manuel, mas um estudante disse que tinha feito a inspeção, então pode ter passado batida, é a Ana Ramili. Ana, se você estiver aí, a gente entra com você e finaliza. A Ana está aí, Ana? Ana Ramili. Oi, estou aqui. Pronto, pode falar. Bom, são duas dúvidas. Na verdade, a primeira é sobre a ambientação. Vai ser feita através do Google Meet e os alunos vão receber o link no e-mail institucional. E segundo, não sei se vocês podem responder a minha pergunta, já que se trata da lei, mas eu peguei um livro na biblioteca e então quando eu ia entregar, quando chegou no prazo de entrega, foi cancelado as aulas, foram suspensas. Como vai ficar isso? Ok. Pronto. Ana, a primeira pergunta da ambientação, né? Vocês, vai sair a matéria hoje com o código do Google Classroom que vocês vão entrar nessa turma do Google Classroom. lá na turma tem o link do Meet. Tá certo? Então, assim, primeira coisa é vocês entrarem na turma do Google Classroom a partir desse código que a gente vai mandar para vocês, que vai estar tanto na matéria como vai ser enviado por e-mail também para vocês. Aí você entra na turma. Nos horários que foi, dependendo de qual é a sua modalidade de ensino, ser integrado, subsequente ou superior, você entra no horário que está combinado para você. Esses momentos serão no Meet. Então, de 9 às 11, por exemplo, integrado 20, 21, 22, de 9 às 11, é o momento Meet. Mas você vai entrar na turma a partir desse código que a gente vai mandar para vocês e lá na turma tem o link do Meet. Tá certo? Ficou clara essa parte, Ana? Ok. Entendi. E a segunda questão, a questão do livro, tá? Você, todas as pessoas que estão com o livro, com pendência de entrega, não se preocupe que vocês não estão irregulares junto à biblioteca. Está suspenso também a entrega, sem prejuízo aos alunos, né, por conta da situação de pandemia. A devolução só se dará quando a gente retornar as atividades presenciais, tá? Então, vocês não serão penalizados por isso. Ok? Tornada, Ana. Pronto, a gente finaliza aqui o nosso encontro de hoje. Aí, quando for, a gente vai combinar a professora Diana com a Adirem e a gente divulga para os estudantes quando é o nosso próximo. Professora Diana, muito obrigado, bom dia e um bom trabalho. Obrigada a todos, saúde e paz para todos nós e até a próxima. Um abraço. quando que vem na ambientação, venham, participem. Quem puder, fique em casa para a gente participar. Venham remotamente, né? Exatamente. Não venham presencialmente. Até mais, professora Adriana. Tudo de bom, bom dia para todos nossos servidores. Tchau, tchau.